Enquanto chegávamos aqui, há pouco, havia já um grupo de pessoas a preparar algo que parecia ser mais uma manifestação aqui no Saldanha. E olhando para tudo aquilo que temos visto nos últimos tempos no nosso país, eu estava pensando qual seria a frase que melhor definiria o nosso país neste momento. Vou deixar a imaginação do irmão trabalhar, não vou sugerir nenhuma frase, até porque talvez o meu conhecimento desta realidade não seja o suficiente para tanto. Poderia dar algumas sugestões aos irmãos de frases de outras regiões do mundo, onde vivi bastante tempo e podia dizer-vos sobre frases que definiam aquele local. Por exemplo, como os irmãos sabem, eu fui criado nos Açores. E se havia uma frase que podia-se definir bem as coisas nos Açores, seria É para se ir fazendo. Uma coisa que ouvíamos sistematicamente lá, quando perguntávamos a alguém Então isto vai para se fazer ou o quê? Ó seu doutor, é para se ir fazendo. Isto é para se ir fazendo. Estávamos nas ilhas, a vida era tranquila, calma, pacata. Não valia a pena correr muito, porque por mais que corrêssemos, logo dávamos com o fim da ilha e havia o mar. E se corrêssemos para o outro lado ia acontecer a mesma coisa, irmãos. Atenção, eu amo os Açores de coração. Mas era uma frase que bem definia aquela realidade. Outro lugar onde estive também um bom tempo, eu diria aos irmãos que teria uma frase para definir. Seria a Guiné, que os irmãos também sabem que aprendia a amar. E a frase que de certo modo definiria a Guiné-Bissau seria Dito que a tem. Dito que a tem. Não há solução. Não tem jeito. Não há saída. Dito que a tem, que seria no crioulo da Guiné, era uma forma de, de certa maneira, sacudir um pouco a água do capote e dizer, olha, esta situação é tão complicada que não há muita solução. E nós ouvíamos esta frase repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. E tanto ouvi esta frase, irmãos, que o meu primeiro sermão pregado na Guiné, o primeiro sermão que eu preguei na Guiné, na Igreja Evangélica Central, em Bissau, foi Dito tem que o tem. Ou seja, tem que haver uma solução. Nós não podemos simplesmente baixar os braços e dizer que não há solução. Temo que nós estamos chegando a um ponto no nosso país em que vamos adotar o lema guiniense, baixar os braços e dizer, não há solução. Não vemos uma luz. Não há saída. Mas a palavra do Senhor nos ensina que há. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias mais uma vez num texto provavelmente vosso conhecido, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Para lermos novamente o único milagre, o único milagre de Jesus que aparece em todos os Evangelhos. Só há um. Este é o único. Há vários milagres contados, até em três Evangelhos, mas o único milagre que aparece nos quatro Evangelhos é este, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim, E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o quanto tinham feito e como o tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram, primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, O lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os, para que vão aos lugares e aldeias, circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse, Dai-lhes vós de comer. E eles disseram, Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães tendes? E desver. E sabendo, disseram, Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a terra, a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta, e tomando-lhes os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pudessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram. E ficaram fartos. E levantaram-se doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os homens que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Este momento era um momento muito animado do ministério de Jesus. Muitos daqueles que estudam a palavra identificam este momento como o momento mais alto do ministério de Cristo. Interpretação errada. Será o momento mais alto do ponto de vista popular. Porque este é o momento mais alto de aceitação. Querem as pessoas contentes? Enchem-lhes a barriga e elas ficam muito felizes. Então, em termos populares, este é o ponto alto do ministério de Jesus. Nós sabemos que em termos verdadeiros, e aquilo que importa para nós, o ponto alto do ministério de Jesus será a cruz e a ressurreição. Mas era um momento importante da vida de Jesus com os seus discípulos. Ele estava a treinar aqueles discípulos há já algum tempo, provavelmente mais de um ano. Lembrem-se que não era uma aula de seminário, era um treinamento intensivo, próximo, dia a dia. E depois de um ano, Jesus pegou os discípulos, dividiu os dois a dois e disse, agora vocês vão. Vão fazer o que eu tenho feito. Vão ensinar, vão curar, vão estar com as pessoas, vão abençoar. Saiam. E os discípulos foram. E quando eles voltaram, e tinham feito muito trabalho, tinham ido a muitos lugares, e tinham abençoado muitas aldeias, e eles voltaram animadíssimos, irmãos. Animadérrimos. Eles vinham, né, andando nas nuvens. Eles todos queriam ao mesmo tempo falar. Eu posso imaginar os discípulos a tentarem, a cercarem Jesus e a tentarem falar com ele. E André contava, e na aldeia tal aconteceu não sei o quê. E o João dizia, não, mas na tal aldeia ainda aconteceu mais isso. E o outro, não, mas vocês não viram o que aconteceu em tal sítio. E os discípulos todos em alta animação. E Jesus disse a eles, olha, vamos descansar um pouco. Vocês precisam descansar um pouco. Está na hora de separarmos aqui desta atividade febril, e irmos para um lugar repousar. Eu digo, irmãos, que o texto é muito claro. Diz, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Primeira lição importante aqui, irmãos. Demasiado trabalho sem descanso, ou seja, ação sem devoção, é desastre. Não devemos confundir o ativismo de fazermos muitas coisas para o Senhor com verdadeira atividade para Ele. O trabalho que fazemos para Deus deve ser temperado com o repouso necessário. Porque mesmo na criação, Deus criou o mundo em seis dias, mas no sétimo descansou. Ele não precisava. Mas Ele descansou para nos ensinar que nós precisávamos de fim de semana. E bem que a gente sabe, não é? Porque sabe muito bem depois de uma semana de trabalho, chegar ao fim de semana. Mas também, irmãos, vamos lembrar. Demasiado repouso sem trabalho é devoção sem ação. E isso significa falta de fruto. Nem uma coisa, nem outra. Mas o equilíbrio é necessário. E o Senhor Jesus foi com aquele grupo. Acontece que a fama de Jesus já tinha chegado a um ponto tal, uma tal situação. O conhecimento que as pessoas tinham sobre o que Jesus podia fazer era tal. E agora, acrescido de terem visto os seus discípulos também fazerem, que quando Jesus saiu com o barco, o povo todo disse Epá, vamos atrás deles, não podemos deixá-los escapar de vista. E seguiram por terra. Eu quero que os irmãos percebam uma coisa aqui. Este feito que aconteceu neste dia é extraordinário. Representa a ânsia das pessoas de poder encontrar Jesus. Porquê? Porque normalmente o que acontecia é que se usavam os barcos para atravessar, fazer as travessias, não é? Ali do mar, eventualmente do mar da Galileia, faziam-se estas travessias num barco justamente porque era muito mais rápido. Era muito mais depressa atravessar de barco do que se dar a volta a pé. Mas as pessoas estavam tão ansiosas por estar perto de Jesus que elas andaram numa velocidade fora do habitual. E quando Jesus chegou ao sítio onde ele pensava agora vou poder descansar um bocadinho, pelo menos sentar para comer, não é? Porque diz aqui que eles nem conseguiam comer. Quando ele chegou ao sítio onde ele pensou que ele ia poder sentar descansado para comer, afinal, a multidão já estava ali à espera. Eu acho muito bonito, irmãos, o texto da maneira que Marcos o descreve. Nós entendemos que o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, mas como apenas secretário. Que mais do que certo hoje nós temos esta ideia, aquilo que ficou aqui escrito foi o relato daquilo que Pedro vivenciou. Pedro disse a João e João Marcos foi escrevendo. O Evangelho é conhecido como o Evangelho de Marcos, mas talvez devesse ser conhecido como o Evangelho de Pedro, porque Marcos foi apenas o secretário. E é provável que Pedro, fazendo parte da cerca de círculo mais próximo de Jesus, o Senhor tenha mesmo compartilhado com ele. Na altura em que depois perguntou, mas Senhor explique-me uma coisa, porquê que nós saímos de lá para vir para cá descansar e chegamos aqui e em vez de descansar o Senhor foi atender outra vez a multidão? Diz o texto que Jesus viu a multidão e teve compaixão deles. Porque eram ovelhas que não têm pastor. Eu comecei o culto dizendo aos irmãos que talvez a melhor forma de nós expressarmos a visão da ovelha é que ela é o animal mais tolinho que existe. Não é? É completamente indefeso. Muitos outros animais, mesmo animais domésticos ou outros animais, têm uma certa perceção do perigo, têm a capacidade de evitar o erro, a falha, evitam cair num buraco, afastam-se de animais selvagens, percebem se o perigo está se aproximando. As ovelhas não, irmãos. É que são mesmo, mesmo, mesmo tolinhas. Então são capazes de caminhar para um precipício sem parar, até cair lá. São capazes de entrar num buraco sem perceber que isso aconteceu. São capazes de deixar um animal feroz se aproximar delas sem qualquer problema. Porque são mesmo animais desprovidos de muita inteligência. Eu acho muito interessante isso, irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos ovelhas. E nos chama de ovelhas do pastor que é Jesus. O que nos mostra o quanto indefesos somos sem ele. Mas quando ele olha para a multidão e diz que parecem ovelhas sem pastor, significa que Jesus olhou para aquela multidão e os sentiu indefesos, incapazes, necessitando de alguém que os desse a orientação. Ovelhas são pastor, são ovelhas sem pastagem. A ovelha não sabe procurar o alimento sozinha. Para que ela possa ter alimento que lhe dê força para a vida, ela precisa de um pastor que é em caminho. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem direção certa. Vão andar a esmo. Só o pastor para conseguir pôr as ovelhas a andar na mesma direção e chegar a algum lugar. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem aprisco. Os irmãos já devem ter percebido que se nós perdermos um cão, dependendo do lugar onde estiver, o cão consegue encontrar o caminho de casa. Ele volta para casa. Ele consegue fazer aquele caminho que ele conhecia antes, até chegar outra vez ao seu sítio. Mas as ovelhas se perderem e nunca mais conseguem chegar ao aprisco. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem proteção. Não conseguem, não têm armas nenhumas para se defender. Outros animais ainda podem tentar se defender dos animais selvagens. As ovelhas são completamente indefesas. Então Jesus senta aquela multidão, aproxima-se daquela multidão. E era uma multidão muito grande, irmãos. Estão a ler aqui? E diz que eram 5 mil homens. Bem, eles eram, não eram um bocado, eles eram quase completamente machistas naquele tempo, só contavam os homens. Certamente nesta multidão havia, não havia só homens, havia mulheres. E havia crianças. Portanto, nós temos que contar no mínimo, no mínimo 15 mil. Vamos contar que houvesse pelo menos uma mulher por cada homem, e pelo menos uma criança, por cada casal. Vamos contar 15 mil. Há quem diga que seria bastante mais. Mas vamos pensar em 15 mil, irmãos. Já é muita gente. São 15 mil pessoas. O esforço que foi para Jesus estar a ministrar a esta gente toda, porque naquele tempo ele não tinha... O Tiago não estava lá para ajudar Jesus. O Tiago que ajudava Jesus era outro. Não tinha aparelho de som. Não havia microfone, não havia amplificador, não havia nada disto. Portanto, era aqui na força do gargalo, não é? Os irmãos estão a imaginar o Senhor Jesus a ter que praticamente gritar ou falar muito alto para que aquela multidão pudesse ouvi-lo. E as pessoas trazendo as suas dificuldades, trazendo os seus problemas, trazendo as suas questões, e o Senhor ali as acompanha. E o dia vai passando. E as horas vão avançando. E de repente, quando olham para o céu, percebem que o dia vai declinar. E o povo não comeu. Ficou horas e horas e horas ali à espera. Ao ouvir. Por aquilo que eu posso entender do texto, dizendo que o Senhor vai mandar que eles se sentem, dá-me a entender que eles ficaram aquele tempo todo em pé. Às vezes a gente pede aos irmãos para levantar, para nós cantarmos os hinos e já custa um pouco, não é? Já nos custa um pouco. Bem, também temos irmãos que já têm outro tipo de idade e outro tipo de dificuldade. Mas já são capazes de imaginar o povo o dia inteiro em pé, para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. A certa altura parece que já nem conseguiam perceber que estavam cansados. Tal era o ensino do Senhor. Mas os seus discípulos perceberam o problema. Os discípulos se aproximam de Jesus e vejam, irmãos, o que eles dizem. Senhor! E aqui eu chego à conclusão que os discípulos de Jesus, se não eram guineenses, andavam lá perto. Senhor, o lugar é deserto. Os dias estão adiantados. Esse povo tem que comer. Dito que cá tem. Deixa-os ir para casa. Despede-os. É interessante, irmãos. Uma multidão sem pão precisa comer. E a resposta dos discípulos é, Senhor, olhe, nós não temos como resolver este problema. Não temos como resolver. Este problema é muito complicado para nós. Isto é grave. Esta multidão é muito grande. Jesus gostava de chocar os seus discípulos. Ele o fazia com frequência. Andar com Jesus era ter um coração forte, porque ele normalmente mexia muito com eles. As suas respostas, as suas histórias, as suas colocações abalavam. E Jesus olha para os discípulos que tinham acabado de vir de uma experiência em que tinham percebido os milagres de Deus. Tinham visto coisas acontecerem. E agora chegavam ali para contar as histórias. Não tiveram tempo. Foram interrompidos pela multidão. Mas no fim do dia, já tinham esquecido tudo aquilo que eles tinham visto no seu tempo de ministério nas aldeias. Já estavam prontos outra vez para raciocinar só com a cabeça. E Jesus, para abalar com eles mais uma vez, olha nos olhos daqueles homens que eram os que o acompanhavam, dizia assim, não dá-los embora. Coitados, vão desfalecer no caminho. Eles não precisam ir embora. Vocês dêem a eles de comer. E vejam qual é a preocupação dos discípulos, irmãos. E aqui já parece que é uma preocupação mais portuguesa. Pelo menos tem a ver com a nossa realidade atual. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão. Irmãos, 200 dinheiros era muito dinheiro. Equivaleria aproximadamente a 2 terços do ano em termos de salário. Está a ver o seu salário do ano inteiro? Penso no seu salário do ano inteiro. Mais de metade do seu salário do ano inteiro. Seria utilizado para poder comprar pão. Nem que a gente tivesse aqui uma fortuna e fosse gastar tudo em pão. Não dá para comprar pão para este povo todo. E depois... Brincando, não é, irmãos? O pingo doce que havia aqui perto fechou. Não há mais. Não há onde nós comprámos pão, Senhor. Nem que nós tivéssemos 200 dinheiros e não temos. Mas a resposta de Jesus, irmãos, é extraordinária. Jesus entende o seguinte, irmãos, que quando nós vemos um problema isso já é parte da forma de Deus nos colocar com uma responsabilidade. Quando nós olhamos e encaramos algo e o Senhor toca o nosso coração e nos sensibiliza em relação a isto, já é uma maneira de Ele nos dizer que de alguma forma temos que assumir responsabilidade. Nem que seja se nós não temos condições pelo menos sabermos e ajudarmos a encontrar. E a pergunta do Senhor Jesus é completamente diferente. Ele não concorda com os discípulos a dizer bem, realmente é preciso muito dinheiro e nós não temos. A pergunta do Senhor é quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Vocês não têm 200 dinheiros? Pois, eu também não. Mas quantos pães vocês têm? O que é que está na vossa mão? Irmãos, eu escolhi este texto por muitas razões mas uma delas é que este texto é extremamente prático e lida com uma necessidade prática e concreta. Não estamos falando aqui sobre fome espiritual. Estamos falando de fominha, irmãos. Aquela que dá aqui na barriguinha, não é? Os irmãos que ficaram hoje para o ensaio do cor sentiram quando bateu duas horas aquele ratinho aqui a roer essa que eu estou a falar, irmãos. Era fome de verdade. E eles não precisavam de pão espiritual no sentido de ensino porque Jesus já tinha ensinado a eles a tarde inteira. Eles precisavam era de comida. Mas Jesus não estava alheio a isto. O que é que vocês têm? Vamos ver o que é que vocês têm. Quais são os recursos que estão às vossas mãos? E os discípulos voltam. Eu posso imaginar a cara dos discípulos que tinham feito as contas que nem 200 dinheiros dava para comprar pão para aquele povo todo voltando ao Senhor Jesus com isto. Nós lendo os quatro evangelhos porque os quatro nos contam a história temos uma perceção um bocadinho melhor do que é que aconteceu. Havia um menino que tinha levado o seu lanche. Não é? A imaginação extraordinária da minha mãe inventava todo um enredo à volta deste menino a sair de casa de manhã para ir com a multidão que ia ouvir Jesus porque ele gostava das histórias que Jesus contava e então o menino vai sair e a mãe torna a chamá-lo e diz opa tu não podes ir sem nada na mão tens que levar algum lanche. Oh mãe deixa estar eu vou com as pessoas as pessoas depois não, não, não tens que levar um lanche não vais sem levar um lanchinho. Então a mãe preparou o lanchinho e colocou naquele saquinho para que o seu filho pudesse levar. Imaginação, irmão está bom? O texto não diz isso isso é especulação. Mas havia um menino isso nós sabemos e o menino tinha um lanchinho isso também sabemos e o lanchinho dele eram cinco pães e dois peixinhos. Bem, eu não sei se o menino comia muito ou pouco mas cinco pães é bastante não é? Mesmo que fossem aqueles pães redondos que eles comiam naquele tempo era um bocado. Cinco pães e André discípulo um homem bem prático foi quem identificou aquele lanche no meio da multidão e trouxe o menino a Jesus e disse Senhor, este menino tem aqui cinco pães e dois peixes mas ele está disposto a compartilhar ele está disposto a entregar os pães e os peixes nas suas mãos e Jesus toma e eu acho tão bonito isto, irmãos porque isto também fala connosco e nos ensina a organização de Jesus manda todos sentarem manda-se organizarem em grupos para que fique mais fácil de fazer a distribuição porque senão ia ser tudo ao molho e fé em Deus ia ser muito complicado então Jesus primeiro organiza distribui as pessoas chama os discípulos pega naquilo que parecia completamente ridículo diante da necessidade o que são cinco pães e dois peixes é o que aparece em outro dos evangelhos quando isto foi apresentado ao Senhor houve o discípulo que perguntou Senhor, temos aqui cinco pães e dois peixes mas o que é isto isto não é nada isto é insignificante mas Jesus pegou no que havia o que estava disponível e aquilo que estava disponível ele apresentou ao Senhor em gratidão diz o texto que ele levantou os olhos ao céu deu graças a Deus por aqueles cinco pães que não são os pães como os nossos não é? para nós seria a ideia de um biscoito grande digamos assim fácil de certa maneira de se partir e Jesus agradeceu ao Pai porque havia cinco pães e dois peixes havia alguma coisa com o que começar e ele começou a distribuir já tentei imaginar esta cena muitas vezes irmãos não sei se algum de nós poderá conseguir eu não sei até que ponto as pessoas foram percebendo o que estava acontecendo Jesus ia partindo ia dando ia partindo ia dando ia partindo ia dando e ele sempre ia partindo e sempre havia mais e enquanto ele ia partindo ele ia dando havia mais e os discípulos voltavam e havia mais e eles deram para o primeiro grupo de cinquenta e pensaram bem já não vai dar para o segundo grupo isto vai ser aqui um problema grave mas quando voltaram havia para o segundo grupo e quando terminaram de dar à primeira fila de grupos que estava ali eles voltaram e pensaram bem e agora para o segundo grupo vamos dizer que para eles não deu mas havia para o segundo grupo e assim foi irmãos até que todos receberam eu imagino que Jesus ficou cansado partipompa cinco mil pessoas deve ter cansado os seus braços já estavam cansados mas eu vejo tantas coisas aqui bonitas irmãos primeiro a distribuição foi feita de tal maneira a que todos pudessem receber não só a primeira fila todos os daqui e os de lá e lembra-nos quando o Senhor Jesus nos mandou fazermos discípulos e sermos testemunhas ele disse tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra tanto significa ao mesmo tempo que nós não vamos ganhar Lisboa para Jesus irmãos não é nossa responsabilidade fazer o máximo para isso mas não vão se converter todos nós não podemos esperar terminar Lisboa para chegar aos arredores enquanto fazemos aqui fazemos lá enquanto estamos em Portugal estamos em outros lugares do mundo este é o desafio do Senhor mas a cooperação dos discípulos porque é que Jesus não andou pelo meio das pessoas e à medida que ele ia passando entre os grupos ia partindo o pão e distribuindo ele mesmo ele queria a participação dos seus discípulos ele queria que os discípulos percebessem como Deus é capaz de fazer estas coisas maravilhosas e que eles através das suas mãos também pudessem abençoar as pessoas ele queria a cooperação daqueles que tinham estado com ele chamados a dar o que receberam eles não tinham para dar mas Jesus colocava nas mãos deles e eles colocavam nas mãos dos outros e da mesma forma acontece connosco e por fim irmãos abundância 12 cestos grandes de sobras e no outro dos evangelhos diz assim Jesus mandou juntar as sobras porque ele disse para que nada se perca há muita gente com fome não se vai perder nada isto ainda dá para amanhã e amanhã ainda vai gente que vai precisar comer restos não restos não nosso maior problema irmãos apesar de tudo não será eventualmente a falta de meios mas a nossa falta de disposição de colocar os meios que temos nas mãos de Deus a nossa falta de confiança de que muitas vezes os meios são tão poucos e nós não temos confiança suficiente para colocar os poucos que temos nas mãos do Senhor imaginem que aquele menino naquele dia tivesse guardado o seu lanche e tivesse de dizer é muita gente este lanche mal dá para mim que eu estou com uma femininha tão grande agora vou pôr isto na mão dele não vai sobrar nada para eu contar a história não, não, não este lanche foi a minha mãe fez foi para mim mas ele abriu mão irmãos do seu lanche eu não sei quantos pães ele chegou a comer mas eu imagino que ele tenha comido o suficiente para ficar satisfeito nós não somos chamados em momento algum na Bíblia a não ser a assumir as responsabilidades os discípulos tentaram fugir dela Senhor despede-os há três momentos na história do Evangelho em que os discípulos dizem isso uma é aqui outra é quando aquela mulher cananeia lembra os irmãos Sirofenícia vai atrás de Jesus Senhor Senhor tem misericórdia de mim porque a minha filha está gravemente enferma e eles disseram ó Senhor é estrangeira despede-a não faz parte do nosso povo e mais tarde perto do fim quando Jesus já ia para Jerusalém os pais trouxeram os filhos pequeninos para Jesus abençoar e os discípulos disseram show 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 vamos embora Jesus não tem tempo para criancinhas e Jesus interrompeu severamente deixem os pequeninos deixem os pequeninos vir a mim porque deles é o reino dos céus nas três oportunidades Jesus mostra que a igreja não pode fugir daquilo que o Senhor lhe dá como oportunidade de serviço meu irmão vamos colocar no altar o que o Senhor nos entregou talvez seja pouco talvez seja muito pouco mas eu tenho quase que certeza não é tão pouco quanto cinco pães para 15 mil pessoas pode ser pouco irmãos nós vamos colocar na mão do Senhor pode ser pouco mas vamos confiar que aquele que criou todas as coisas e aquele que tem nos abençoado e sido fiel connosco até aqui vai continuar sempre e o mesmo Senhor que foi fiel naquele tempo e fez isto tão extraordinário vai continuar fazendo na minha vida irmãos eu nunca vi a multiplicação de pão ah mas já vi a multiplicação de muita coisa irmãos muita coisa já vi multiplicação de medicamentos por exemplo quantas vezes os medicamentos que tínhamos eram tão poucos e acabava dando para tanta gente multiplicação de recursos que acabava abençoando tantas pessoas oh o Senhor faz que haja abundância nas nossas vidas mas é preciso que nós entreguemos na mão dele aquilo que ele colocou nas nossas mãos